E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer um teste, um experimento social aqui no meu canal. Hoje eu tô indo até uma loja de moto e eu quero tentar comprar uma moto vestido de mendigo, dessa forma que eu tô vestido aqui, sabe? O porquê disso? A gente sabe que hoje em dia muita gente trata você pela forma em que você se veste, pela forma em que você aparenta ter dinheiro ou não. Inclusive, essa caminhonete que vocês estão vendo aqui, essa Amarok, eu comprei ela vestido de mendigo. E a reação da pessoa que me vendeu ela foi uma reação assim bem esquisita, até porque a pessoa acaba não acreditando, né mano? Que uma pessoa assim, nessa condição, vai acabar comprando uma moto, um carro, uma caminhonete dessa. E é isso que eu quero fazer. Eu vi a loja que eu quero comprar uma moto, eu vi no anúncio a moto que eu quero comprar. E eu tô indo até essa loja vestido desse jeito aqui, pra ver como que eu vou ser atendido. Se eles me tratarem bem, eu compro a moto. Se eles me tratarem mal, eu vou ter que dar uma lição neles e eu não vou comprar a moto. O lance é o seguinte, eu preciso de uma moto, porque eu vou sortear pra vocês lá no meu Instagram. Vocês que me seguem, vão lá no meu Instagram já, me seguem lá porque vai sair uma foto logo logo quando eu conseguir comprar a moto. Vai sair uma foto lá no meu perfil e você pode ganhar essa moto aí de graça, apenas comentando lá e seguindo as regrinhas. E outra coisa muito importante é que no último vídeo que eu fiz, que eu comprei a Amarok, eu falei pra vocês que se vocês quisessem mais vídeos igual esse, era só se inscrever aqui no canal. E muita gente se inscreveu. Então por isso, eu tô fazendo esse teste aqui agora, pra comprar essa moto nova, vestido de mendigo, pra presentear vocês ainda, hein mano? Então ó, já se inscreve aqui no canal, deixa o likeão, metinha aqui ó, de 100 mil likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E partiu em busca da nossa moto nova, vamos que vamos, vestido de mendigo, vamos ver como que a gente vai ser tratado, né mano? Não sei se eles vão me tratar bem, mas de qualquer forma, vamos pegar aqui agora nossa caminhonete, né? Colocar nosso saco aqui e partiu em busca aí ó, da moto nova. Deixa o likeão, se inscreve aqui no canal, bora lá. Fui! Rapaziada, já tô quase na porta da loja que eu vim ver a minha moto nova, e agora chegou o momento da gente fazer o teste. Mano, tô meio disfarçado aqui, né? Coloquei essa máscara aqui, que é do meu mendigão, né mano? Toda suja. E gente, vamos fazer esse teste. Se vocês quiserem mais testes igual esse, ó, se inscreve aqui no canal e deixa o likeão. Sério, se inscreve aqui, manda o vídeo aí pra todo mundo, se você quiser mais testes igual esse. Bora lá? Vamos fazer um teste do mendigo? Vamos ver como que vai ser. E você, câmera, fica escondido aqui, mano. Cuidado, tipo assim, pra ninguém te ver, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Opa, beleza? Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Gostaria de ajudar o senhor? Tranquilo? Cara, eu tô atrás de uma moto pra me comprar, sabe? E eu vi aqui que vocês têm uma, tem a Hornet, tem a... Ah, tem várias opções aí de moto. Tem a Titan, tem um monte de moto, né? O que você procura especificamente? Cara, eu tô... Você sabe, aqui tá complicada a situação dessa vida que eu tô levando aqui. Tá tudo complicado. Você viu, eu vou falar pra você, eu era empresário, e agora eu tô aqui, tô... Nossa, tá num perreco, hein, velho? E eu tava pensando numa moto assim mais... Sei lá, uma moto assim mais a... Pra eu poder trabalhar, de repente, fazer alguma coisa, sabe? Ah, tem mais de fãs, nem morre, não. É. Tem o Fã, tem o Tant, tem o Viz. É. Quantos que tá saindo essa daqui? Essa aqui é bonita, hein? Olha, moleque, essa aqui é uma Fã 160, 2019, o valor dela é R$12,800. R$12,800? R$12,800. Excelente moto. Nossa, é bonita, né, velho? É. Custo-benefício é uma melhor moto que tem. É, é porque eu tô precisando, tipo, fazer os iFood e tal, acho que eu vou entrar pra essa de iFood, né? Pô, pequeninão. Boa tarde, bem? Pode dar uma ligada? Pode, fica à vontade. Não, não ouviu o barulho? Nossa, é ela que... Bonita, hein? Olha aí, tá novinha, tá com 20.000 km. Da hora, hein? E... 2019, você falou? É, 2019, 2800, autonomia pra 40 km por litro, tá com os pneus novos, revisada. O pneu tá novinho mesmo, hein? Aquelas ali também é legal, né? Vamos ver qual que é aquela ali? Essa aqui é a tricolor, essa aqui? Essa é, o cara fez uma adaptação aí, colocou algumas varianóis diferenciadas. Bonito, hein? Titã. Essa aqui é da hora, fala aí. Legal, né? Espera aí, irmão. É a hora. Tô atendendo ele, só o vídeo cheio que já veio pra você. Essa aqui tá só o cano, hein? Olha aí, rapaz. Mas isso aqui não dá pra fazer iFood, não, né? Ah, isso aí gasta um pouco, né? Isso aí pra quem gosta da voltinha, final de semana, né? Deixa eu ver o que dali. Mas eu tô mais na moto mais básica mesmo, assim, sabe? É, hoje o custo-benefício é uma moto dentro pra quem quer trabalhar no iFood, trabalhar o diálogo. Vai chegar muito perto das motos aí, vai pegar um cheiro aí meio estranho. O cara tá cheirando mal. Eu passei um desodorante aqui. Já atento você aí. Viu? E essa vermelha aqui? Essa vermelha também é bonita, né? Essa vermelha com a FANDO 2021. Irmão, ele tá querendo comprar a moto? Sim, ele tá querendo comprar e a gente vai vender pra ele. O cara não tem dinheiro pra comprar essa moto não, irmão. Essa aqui é 2021? Essa é 2021. Olha a roupa do cara, irmão. Como é que você vai vender uma moto pra um cara desse? Você acha que o cara vai ter dinheiro pra comprar uma moto dessa? Você sabe o que é a parte mais triste, velho? Às vezes você tá vestido desse jeito que parece esse tipo de pessoa assim, é normal, viu? Sim. Dependendo do meu irmão. Olha o jeitão dele aqui, ó. Só porque eu tô com essa roupa aqui. Olha o jeito do irmão aqui. Fala pra mim. Você acha que ele vai comprar uma moto dessa aí? Ô, Jovem, ele vai te atender aí. Por favor, pode chegar lá. Você acha que ele vai comprar uma moto dessa aí com vocês aí, ó? Nossa, mas ela tá filé, né? Essa tá filé, ó. Essa outra é preta e vermelha, rapaz. Tem umas outras ali, né? Aquela ali é qual? A Twister? É, são fãs também. Ah, nossa, essa é bonita a faixa dela, né? Essa é bonita. Essa é a diferença. O cara vai ter dedo aí, o cara vai comprar uma moto dessa. Vai mesmo. É, vai mesmo. Viu, e como que dá pra fazer? Dá pra parcelar? Ó, essa aqui a gente parcela até 18 vezes no cartão de crédito. Mô, como é que você vai me parcelar uma coisa com um cara desse? O cara não tem nem cartão. Mô, dependente de qualquer coisa. Como que você vai parcelar uma coisa com um cara desse? Me fala. Olha a aparência dele. Pô, irmão, eu trabalho duro, entendeu? Pra vir nesse momento aqui e comprar uma moto pra mim mesmo, véi. Achar vermelha mais bonita, véi. Trabalha no quê? Você mora na turma. Eu trabalho aí, né? Fica na rua, você não trabalha não. Tá pedindo. Você acha que só porque eu tô... Acabou de atender, né? A gente já viu uma moto pra você. Se quiser... Ele tá me agradando a presença dele. Se quiser eu posso sair, eu vou embora, entendeu? Por favor, a moto é sua. Se você quiser comprar a moto, a gente faz cadastro, faz financiamento, cartão de crédito. Se precisar fazer, a gente faz, entendeu? Agora eu ligo pra ele não. Ah, mas eu tô sentindo que eu tô atrapalhando, entendeu? Tô incomodando aí. Não, não. Não acho que isso não incomoda não. É? Não, eu vou levar uma moto aí agora, mas esse cara tá me incomodando, é que a presença dele não tá me agradando. Pô, mas você compra a sua moto aí, faz o seu. Tá fedendo, irmão. Tá fedendo. Cheira aqui pra ver se tá fedendo. Deixa eu dar uma cheiradinha. Dá uma cheiradinha. Você tá fedendo. Você vê lá na moto aí, ó, vai feder todos os negócios que os caras aí, ó. Dá uma olhada na moto. Dá uma olhada na academia, irmão. Essa aí é braba, hein? Nossa. Qual que é essa aí? Essa é a CB500. Pode ligar ela pra ouvir o barulho? Não, rela não, faz um favor. Ei. Nossa senhora, hein? Vou colocar meu saco aqui. O cara desse. O cara tá relando o negócio aí, ó. Tá apresentando o negócio pra mim. Essa aqui é máquina, hein? Você vai comprar? Vou, porra, irmão. Pode subir nela? Pode, porra. Pode? Irmão. Esse cara, como é que eu vou levar a moto agora? O cara tá subindo na moto, todo fedendo. É assim que sobe? Olha aí, o cara não sabe nem subir numa moto, velho. Hã? Fala pra mim. É de frente, né? Não, é de frente, né? Não, é de frente. Ah. Se você ver mais pra cá, deixa eu pôr. Aqui, ó. Aqui, né? Botona, hein? Caramba, hein? Top, hein, velho. Mas acho que essa aqui não é pra mim não, hein, velho. Essa aqui não é pra mim não, hein? Essa aqui pode ser pra você, entendeu? Se você quiser. Ah, se ele quiser a gente... Agora você acha que eu vou comprar o negócio? Você perdeu tudo o negócio aí, ó. Tá perdendo? Tá achando que só porque eu... Tá achando que eu não posso comprar a moto, velho? Vamos negociar essa aqui pra você, então. Essa aqui? Eu sou mais a vermelha. A vermelha é uma cor que chama... Essa vermelha tá bonita mesmo, hein, velho. O cara tá querendo comprar uma moto dessa, irmão. Olha a parede aqui. Ó, dá licença, velho. Eu nem puxei assunto contigo, cara. Olha a gente que ele tá vestido. Só porque eu tô assim não quer dizer nada, entendeu? Respeita aí. Você tem coragem, entendeu? Um cara desse ainda? Com certeza. Respeita aí o próximo, vai. Com certeza. Poxa, cara chato, hein? O cara desceu e falou pra você, hein? Tá triste a situação dele, hein? Será essa aqui, velho? Legal, hein? Mas não sei se eu levo aquela ali. Dá pra parcelar no... Dá pra parcelar até 18 vezes no cartão de crédito. É. Irmão, que cartão que o cara vai comprar com você? Me explica. Me explica. Olha a parede do cartão. Sabe que vai ter um cartão? Se tiver um cartão, a gente faz um financiamento. A gente faz com a canção. Essa aqui, você falou que é quantos? Essa aqui, ela é... 13,3 mil. 13,3 mil. Eu vou descontar pra você. Tá bom? Legal, hein? Bom, cara, eu não sei, cara. Não sei o que eu faço aqui, sabe? Cara, quer parcelar, não tem nenhum dinheiro. Vai te parcelar em cartão. Cara, tem nem cartão. Fazer o seguinte. Cara, você acha que cada vez vai ter cartão? Você é muito humilde, viu? Mas você, você... Você é a escória do ser humano, hein, velho? É o bom que você vai ter. Fazer o seguinte, velho. Acho que eu vou levar essa, hein? Essa mesmo? Acho que eu vou levar essa, hein? Deixa eu ver se meu cartão... O que você vai levar? Explica aí. Deixa eu ver se meu cartão... O que você vai levar? Cartão black. Esse aqui, dá pra... Esse aqui passa? Esse aí passa. Passa esse aqui? É. Você quer ver aqui a minha identidade? Ver se é meu cartão mesmo? Certeza que é de alguém. Certeza que é de alguém. Essa que tá zero, então? Essa aqui mesmo. Então eu vou levar ela. Vamos passar ali, Renan? Vamos, por favor. Hã? Aí. Esse aqui lute aí. Por favor, pode sentar. Esse aqui lute aí. Tá bom. Certinho? Obrigado, viu? Viu? Parabéns pela palma. Obrigado, hein, velho? Agora você vai ficar na tristeza aí, né? Você viu, né? Mendigo de cartão preto, né? Você nunca julga alguém pela roupa, velho. Só porque eu tô mal vestido não quer dizer que eu não posso comprar essa moto, não, entendeu? Tem uma XJ6, uma CB1000. E, ó... Tem um cabacete desse no saco aqui guardando? Aí, ô Everaldo. Eu fico daí, eu aguardo então do recibo aí. Tá bom, eu ligo pra você. Beleza? Comentação, tá bom? E você agora pode entender ele aí, né? Vamos ver o que ele vai comprar. Esse aí não vai comprar nada, ô Everaldo. Ele tá... Hã? Você que lute. Entendeu? Parabéns pela palma. Ô, obrigado, hein? Deixa eu colocar nada na palma, senhor. É. Não, vai deixar que eu saio aqui, Everaldo. Vai tranquilo. Coloca o saco aqui, ó. Já era. Entendeu? Opa! Falou! Aí, rapaziada. Bora? Olha aí, rapaziada. Ó a nova moto do canal. Tome. Hã? Mano, o que que foi isso? Galera, fazia tempo que eu não fazia um vídeo tentando comprar alguma coisa vestida de mendigo. E eu não encontrava uma situação igual essa, de uma pessoa invejosa, uma pessoa que trata você mal, apenas por causa dessa roupa aqui, apenas pelo jeito que eu tava vestido. E, mano, é uma situação muito triste. Mas eu acredito que ele teve o troco dele, né? Ele viu que eu tinha condição de comprar a moto. E a gente comprou e no cartão de crédito ainda. Até porque essa moto aqui vai ser uma moto de um sorteio que eu vou fazer no meu Instagram. Então, eu já quero convidar vocês aí a participar desse sorteio. Vai no meu Instagram, me segue lá. Tá aparecendo aqui em cima, ó. Logo eu vou soltar uma foto oficial com essa moto aqui. Então, eu quero ver vocês participando, porque essa moto é um presente pra vocês. Então, já vai no meu Instagram agora. E outro detalhe muito importante. Se você gostou desse teste que eu fiz e você quer mais vídeos igual esse aqui no canal, se inscreve aí e manda o canal pros seus amigos. Divulga o canal pra gente chegar em 14 milhões de inscritos. Porque a cada um milhão de inscritos, eu compro uma moto nova ou um carro aqui no canal. E provavelmente, quando a gente bater 14 milhões de inscritos, eu vou fazer isso vestido de mendigo. Então, eu convido você aí, ó, se inscrever aqui e mandar o canal pra todo mundo. Comenta também aí, gente, se vocês querem que eu faça um vídeo dando detalhes aqui, ó, da franzeira, mano. Olha que coisa linda, mano. Moto top, coisa mais linda, mano. Tipo, eu acho que você é uma moto muito bonita, é um sonho de consumo de muita gente. Vou fazer algumas alterações, né? É claro que eu vou deixar a moto do jeito que é do canal. E depois eu vou presentear a vocês. Então, dá tempo de você ir lá no meu Insta e participar. Bom, tô muito feliz, confesso pra vocês. Vou encerrando esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Até porque tem vídeo aqui no canal todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, ó, fica ligado. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!